E olha, com a proximidade do verão, preocupação com a dengue volta a assustar aí os moradores aqui da região. Tem um número que chama muito a atenção e eu divido ele com você. Olha só, nove em cada dez casos registrados aí em Rio Preto são nos meses de verão e outono. E o detalhe, gente, que tem bairro da cidade que está completamente infestado por larvas do mosquito Aedes aegypti. Esse é o som que o Seu Silvério mais escuta durante o dia. E a noite também não é diferente não, viu? Repelente por aqui acaba rápido. Às vezes é preciso até passar álcool em gel para espantar os mosquitos. Repelente nós compro três vidros, quatro vidros por mês. A gente desrela do lado da gente e o osso está abusando, né? Então fica difícil. O Seu Silvério mora na frente desta rua, no bairro Vila Miguelzinho, região norte de Rio Preto. O local está cheio de mato em Túlio, segundo os moradores, abandonado. É um abandono total. Você já pensou 11 anos, todo ano é a mesma coisa. Todo ano é a mesma coisa. Eles vêm e falam não porque nós vamos resolver, porque vai ter um condomínio ali, tudo vai mudar, mas não muda nada. A rua fica bem ao lado de um condomínio de apartamentos, mas não tem asfalto. Pelo contrário, tem muito mato. E olha só o que os moradores acabaram de encontrar. Dezenas de larvas do mosquito da dengue. A quantidade realmente impressiona. Em apenas um local, onde ficou água parada, muita larva foi encontrada. A síndica do condomínio diz que os moradores estão com medo e cansados de pedir providências ao poder público. A água está descendo limpa e na parte de cima também tem esgoto. Então a gente está preocupado do que pode acontecer mais, né? Silvia mora aqui há anos e diz que a situação só piora. Ela conta que a filha e o marido já pegaram dengue e tem medo de serem contaminados novamente. Eu fiquei tão assustada porque eu já tinha pegado dengue duas vezes no ano passado. Aí eu vim aqui no meu pai fazer uma visita e ele falou pra mim, vai ali do lado, você vê tanto de larva que tem ali. O gerente da Vigilância Ambiental de Rio Preto alerta para os riscos da proliferação do mosquito Aedes aegypti, principalmente no início do verão. Só pra se ter uma ideia, entre os meses de janeiro a junho deste ano, foram quase 15 mil casos da doença. Ou seja, 90% dos casos nos seis primeiros meses. Por isso, é tão importante o cuidado, principalmente nessa época do ano. Desde o mês passado, nós iniciamos aí, conjuntamente com vários municípios do estado de São Paulo, de uma ação chamada Todos Juntos com a Aedes aegypti. Essa ação ocorre aos sábados, então todos os sábados, até o final deste ano, até o último sábado de dezembro, nós vamos estar realizando os mutirões, visitando as residências, os comércios, os terrenos, para retirar os criadores. Ele diz ainda que a população pode e deve ajudar com denúncias de locais com possíveis criadores do mosquito. O munícipe pode ligar na ouvidoria da Secretaria de Saúde e fazer essa reclamação, que pode ser inclusive anônima, através do 0800-770-5870, é uma ligação gratuita. Então nós enviamos os técnicos, agentes de saúde até o local, para avaliar e desencadear as ações pertinentes. Rapaz, situação está feia lá. Você viu a raquetinha no nosso amigo lá? Não parava de funcionar o tempo todo, matando ali os pernilongos que ficam na casa dele? E o povo fica preocupado? A Carla falou, fica a casa grande. A situação é tão feia, mas tão feia por lá, que o povo está preocupado. E está preocupado com razão, né gente? Afinal, ela mostrou lá no copinho a grande quantidade, não sei se você conseguiu ver no detalhe, mas a grande quantidade que tinha ali de larvas do mosquito Aedes aegypti. O que acontece, pessoal? A situação tende a piorar cada vez mais. A gente está no período que a gente brinca de entre safra da dengue, né? Está chegando o período de safra, que fica a situação complicadíssima. Se agora já está com aquela quantidade, imagine quando chegar aí o período realmente que o mosquito se prolifera ainda mais por conta do acúmulo de água. Fazer o seguinte, eu vou repetir o telefone para você, caso não tenha dado tempo de você anotar, para fazer a denúncia. Faça a sua parte mesmo, viu? Essa luta contra o mosquito é uma luta interminável, que a gente tem que estar sempre em alerta realmente para resolver. O Califa já colocou aí na tela para a gente o disco de denúncia da dengue. Está aparecendo aí para você, 0800-770-5870. Vou repetir, 0800-770-5870. A ligação é de graça, então você pode fazer a denúncia aí quem mora em Rio Preto. Só para você atualizar os números, de janeiro até agora, a cidade registrou 16.060 casos da doença. Em relação aí à reclamação da água acumulada na rua que a gente mostrou na reportagem, Prefeitura de Rio Preto falou aí que já passou a situação para que a Secretaria de Serviços Gerais resolva o problema, mas não foi dado um prazo para que isso aconteça. Prefeitura de Rio Preto falou aí que já passou a fazer o problema, mas não foi dado um prazo para que isso aconteça. Prefeitura de Rio Preto falou aí que já passou a fazer o problema.